Quantos dedos tenho nessa mão? Um, dois, três, quatro, cinco! Se somarmos as duas então? Seis, sete, oito, nove, dez! Quantos dedos tenho nesse pé? Um, dois, três, quatro, cinco! Se somarmos as duas como é que é? Seis, sete, oito, nove, dez! Um mais um é igual a dois São os buracos no meu nariz Meus caixinhos nunca deixe pra depois Temos tudo que é de bom pra ser feliz Dois menos um é igual a um Um é o nosso amiguinho sol Mora no azul e é tão legal Subitrai toda a tristeza e todo o mal Fiz no coração contas pra sonhar Contas pra viver Pra esse mundo ser melhor A gente conta, conta contigo E você conta, conta, conta comigo A gente conta, conta, conta contigo Contando juntos vamos ser mais amigos Quantos dedos tenho nessa mão? Um, dois, três, quatro, cinco! Se somarmos as duas então? Seis, sete, oito, nove, dez! Quantos dedos tenho nesse pé? Um, dois, três, quatro, cinco! Se somarmos as duas como é que é? Seis, sete, oito, nove, dez! Cinco vezes um é igual a cinco Nessa tabuada também eu brinco Passo, conta, passo, conta toda vez Multiplico os meus sonhos com vocês Dois dividido por dois dá um Três dividido por três também Fiz um todo dia dividir Essa minha alegria com alguém Fiz no coração contas pra sonhar Contas pra viver Pra esse mundo ser melhor A gente conta, conta contigo E você conta, conta, conta comigo A gente conta, conta, conta contigo Contando juntos vamos ser mais amigos A gente conta, conta, conta contigo E você conta, conta, conta comigo A gente conta, conta, conta contigo Contando juntos vamos ser mais amigos A gente conta, conta, conta contigo E você conta, 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 conta comigo A gente conta, conta, conta contigo Contando juntos vamos ser mais amigos A gente conta, conta, conta contigo E você conta, conta, conta comigo A gente conta, conta, conta contigo Obrigado.